O Independente saiu na frente aos 26 minutos. Tabela de Joãozinho e Robinho. O Camisa 11 recebeu e bateu cruzado. Joãozinho, Independente 1 a 0. O empate do Azores veio no segundo tempo. Aos 25 minutos, Edson, cobrando o pênalti, deixou tudo igual. Final Independente 1, Azores Pato Branco 1. Na tabela, o Independente está em oitavo, com 4 pontos. O Azores Pato ocupa o quarto lugar, com 9 pontos na tabela. O próximo jogo do Azores será em Pato Branco, no dia 27, contra o Nacional de Rolândia.